Música Oi, minhas laletes, tudo bem? E no vídeo de hoje, gente, é um vídeo um pouco diferente, né? Que pra algumas que já sabem, eu agora estou fazendo o curso de design de sobrancelha no Senac Então hoje eu vou mostrar o meu material, tudo que eu comprei, né? Pra pessoas também que estão pretendendo fazer o curso, terem uma noção do que vão precisar comprar e de quanto vão gastar E eu vou falar também um pouquinho pra que serve cada coisa, né? Algumas coisinhas um pouco mais diferentes Vou falar aqui nesse vídeo também E se você já gostou do assunto desse vídeo, já não esquece de clicar em gostei e aproveita pra se inscrever no meu canal Então é isso, se vocês querem ver toda a minha lista de material, é só vim comigo Bom, gente, pra você que nunca fez curso no Senac, um conselho Quando você pegar, você for fazer sua matrícula, você vai pegar logo a sua lista de material Não compre nada antes da primeira aula Sério, aconteceu comigo no curso de maquiagem, que eu também fiz no Senac E agora nesse design de sobrancelhas Por quê? Porque sempre tem coisa na lista a mais, às vezes tem coisa na lista a menos, tá? Então assim, você só se baseia por essa lista, só vai separando de a quanto você vai gastar Mas não compra Porque vamos lá O que aconteceu é que a gente vai funcionar que dos sobrancelhas é quase nada E a professora repassou a lista, né? E é o material que eu vim mostrar aqui pra vocês hoje Eu guardo tudo nessa malhetinha aqui, porque é uma malhetinha que eu já tinha em casa E eu não lembro o valor, gente, essa malhetinha é muito antiga, tá? Mas vocês podem comprar nesse é certo também, porque não é tanta coisa assim, ó Não, é mais ou menos Minha malhetinha tá bem cheia, tá? Então vamos lá Parar de blá 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 Vou começar aqui pra parte de cima, gente Que aqui tem luva descartável que eu comprei, ó R$8,90, tá? Vem 10 pares Vem 10 pares de luvas Então eu já deixo aqui separado pra não ocupar muito espaço, tá? Porque você vai vendo aí que você precisa de espaço Então eu tento ocupar o mínimo de espaço possível Comprei também esse... acho que é cubeto o nome, não Dá per... ai meu Deus, já esqueci o nome Que aqui, gente, vai misturar a rena, ó E o legal desse é que tem encaixe pro dedo, tá? Então você já mistura a rena aqui e ao mesmo tempo Já tá mais perto já dessa mancelha da cliente Então eu gostei dele também, comprei Comprei duas cubetas de silicone, todas as duas Uma menorzinha, uma maiorzinha E eu também tô usando pra maquiagem artística Então acho bem legal Algodão também, né? Algodão em disco Eu comprei esse pacotinho aqui que foi três e alguma coisa Aí eu boto aqui, né? Pra não ocupar espaço As pinças... as pinças são três tipos de pinça Eu nem sabia que existiam três tipos de pinça Comprei as três Essa primeira é a fio a fio Essa aqui é a reta, né? Tradicional Que todo mundo conhece E essa aqui é chanfrada, na diagonal Comprei também palitinhos de laranjeira, né, gente? É o mais baratinho, acho que da lista A gente precisa... o negócio é menos de um real cada um Tesourinha Foi dezesseis reais Paquímetro O paquímetro é muito importante, né? Sem dúvidas nenhuma Veio esse grandão e um pequenininho no kit, tá? Mas o que a gente usa é o grandão mesmo Porque tem coisas que o pequenininho não consegue medir Então não adianta, tem que ser o grande Filtro solar, a professora também pediu pra comprar Esse aqui eu já tinha, dá uma avó, um Oscar Máscara também, que eu já deixo aqui uma só também Pra não ocupar espaço Eu comprei esse pacotão aqui Eu comprei que vem 50 máscaras, tá? Eu comprei na feira Na feira que teve agora na Fibel E foi dez e uma coisa, tava bem baratinho na Fibel Então aproveitei pra comprar Conta gota, a conta gota foi R$2,50 A gente precisa pra contar água na hora de misturar com a rena É isso aqui, é toquinha Pra você colocar e prender o cabelo da cliente Pra não ficar caindo na sombra Se ele te atrapalhando o tempo todo Pincel pra escovar Comprei esse aqui, Arial Ele já tinha ele, né? Ele veio em algum kit de maquiagem que eu já tinha Mas é bem baratinho esse pincel E comprei esse aqui chanfrado também Bem pequenininho, tá? De sombra eu comprei esses dois conjuntinhos aqui De sombra da Louis Ancy Tá na cor B, esse aqui E esse aqui é na cor C Esse aqui é clarinho, né? E o C é um pouco mais escuro Que são esses aqui que são corretivos pra sombrancelha Gente, eu achei muito legal a proposta deles É da Louis Ancy também Eles vieram dentro dessa caixinha aqui, ó Bonitinha A embalagem deles são muito bonita Eles têm três cores Que é A, B e C, né? Vai do mais clarinho, então mais E até o mais escuro Eu achei bem legal E tô ainda testando esse produto, tá? Que eu pretendo vir falar pra vocês sobre ele As renas eu comprei de três marcas diferentes Porque eu não conhecia a marca de rena, né? Então eu resolvi comprar três Eu tô com cinco cores aqui Eu comprei essa aqui que é da Polibel Ela veio nessa caixinha aqui, ó Veio a rena Que é esse vidrinho aqui E o fixador da rena E todas elas vêm A rena e o fixador Comprei também dessa marca aqui Fixação Que veio também dentro dessa caixa Que também veio a rena E o fixador dela E comprei da marca Licebel Eu comprei três cores E também vem com fixador Então as cores que eu tenho aqui são Castanho claro Castanho médio Castanho escuro E preta Falta só a vermelha E algum tom de louro Que eu ainda não tenho E dessa mesma marca Licebel Eu comprei essa loção de limpeza Que é uma distringente E comprei esse gel calmante Que aqui tá cheio de gel hidratante Que é pra quando a pessoa Fica muito vermelha Muito irritada Você passa o gel calmante Pra dar uma aliviada na pessoa Porque tem gente que tem pele Muito sensível Então fica logo vermelha Logo irritada Eu também tenho esse aqui Que é o gel esfoliante Esse aqui é da Avon Eu gosto muito desses esfoliantes Então é sempre bom Esfoliar A sobrancelha da pessoa Ainda mais se fizer Se fizer a rena Porque ele vai fixar melhor Demaquilante Então eu peguei essa moestrinha Que é o demaquilante Da Catherine Hill Pra não ocupar espaço Álcool em gel Tem que ter álcool em gel Pra limpar a mão da cliente Né? Essas coisas todas Eu comprei também Essa capa aqui de seda Pra colocar na pessoa Pra quando fizer a rena Colocar na pessoa Proteger a roupa da pessoa Esse lápis aqui Que é o B6 Da Farmer Castel Sério É muito bom esse lápis Pra marcar Fazer as marcações Com o paquim O lápis aqui Eu só não sei informar O preço dele, gente Porque eu ganhei No caso Ele é do Spar Da sobrancelha Ele é pra iluminar Eu acho muito legal Lápis preto Ainda não usei não Ainda não sei pra que A professora pediu não Mas tem aqui Lápis branco Também serve pra fazer As marcações Com o paquim Eu tenho esse aqui Também da Avon Que ele é na cor Castanho Apontador Tem que ter Né? Sempre E aí, gente Esses foram os meus materiais É o valor total Que eu gastei Foi esse aqui Isso mesmo, né? Que eu calculei aqui agora Então é esse aqui Então pra você que pretende Fazer o curso, tá? Então vai se preparando aí Já em cima desse valor De todo o material Que você tem que comprar O material também varia um pouco Também de professor Pra professor, né? Cada um fala alguma coisa Alguns vão precisar Alguma coisa Outros vão tirar Alguma coisa E o que falta Pra eu comprar aqui É o navalete Que custa em torno De 30 reais Que eu ainda não comprei E o molde acetado Acetinado Não sei o nome Daquele molde Só isso aqui, ó Esse molde aqui E o curso A gente já tá fazendo, tá? O curso do Senac Pra quem não sabe São 20 horas Então foram divididas Em 5 aulas E eu tô na terceira aula Tô gostando bastante E agora as duas últimas aulas São práticas mesmo Sabe? É aberta ao público Então vai muita gente lá Fazer a sobrancelha E no final do curso Eu venho falar pra vocês O que eu tô achando, né? O que eu achei sobre o curso Então é isso Mas, na verdade Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Não esquece de clicar em gostei Aproveita pra se inscrever No meu canal Nesse botãozinho aqui Vermelhito É só clicar nele Pra ficar por dentro De todas as novidades De todos os vídeos novos Que já virão por aí Se quiserem ficar ainda Mais perto de mim E ver um pouco Do meu trabalho também De design de sombrancelha É só me seguir aqui Nas redes sociais Instagram Facebook E eu aproveito Pra visitar o blog Um super beijo E até o próximo vídeo